Ah, seguinte! Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, mais um vídeo aqui de Pokémon Black, a série que vocês amam tanto! Mano, eu tô dando um foco especial pra essa série e, mano, tô tentando fazer quase todos os dias no canal. Então, se você quer ver ela quase todo dia no canal, deixa o joinha, se bater mil, eu tenho que trazer um o quanto antes. Pra você desbloquear o próximo vídeo, tem que bater mil. Ah, mano, eu vou lembrar pra vocês aí que se vocês comentarem em hashtag continua, eu posso trazer até mesmo uma nova temporada futuramente nessa série, caso essa primeira vá muito bem. Eu trago mais uma, fechou? Então, mano, se inscreve no canal, deixa o joinha e, mano, bora que bora. Ah, se inscreve aí pra não perder mais nada. Ativa o sininho, mano, porque mesmo se você não quer ver o vídeo, você vai pelo menos receber ele. Então, ativa o sininho porque o YouTube tá desativando vários sininhos. Então, ativa o seu aí, beleza? Nós. Bora pro vídeo. Ah, vamos lá, cara, vamos lá! Uh, ah, tá, mas exatamente o que a gente tá fazendo aqui? Eu tenho que ir pra Liga Pokémon, cara. Hum, é, mas eu acho que você não tá pronto ainda pra Liga Pokémon. Você precisa de uma coisa primeiro. Peraí, uma última coisa? Uhum. Olha, Berinho, eu tô ligado que você foi escolhido como o cara que vai me levar pra Liga Pokémon e tal, pra arena da Liga Pokémon, né? Porque eu já tô inscrito, mas tem certeza que eu preciso de mais alguma coisa. Olha o nível dos meus Pokémons. Olha, os meus Pokémons estão meio fortes, mas, tipo, não sei como é que funciona a Liga Pokémon direito. Eu acho que lá o Japones não tá bem mais forte. Mas peraí, cara, se eu não me engano, você também tá na Liga Pokémon, né? Sim, mas tem uma coisa que você tem a capacidade de ter que eu não tenho. O que que é? Tá falando sério? Uhum. É um Pokémon. Um Pokémon? Qual Pokémon? Bom, é um Pokémon, tipo, voador e dragão. Ele é um Pokémon que você vai precisar muito. Acho que ele vai te ajudar bastante. E é um Pokémon que eu acho que só você pode controlar. Ah, mas eu tenho um Pokémon voador e dragão. É o Dragonite. Hum, não, mas olha... É... Bom, é meio difícil de explicar. É, só me segue aqui, ó. A gente precisa subir essa montanha aqui. Tá bom, então você tá falando. Vamos lá. Essa montanha aqui é muito alta, caraca. Uhum. Nossa, até complicado chegar aqui em cima. Ah! Ótimo, pousamos! Tá, pronto. Ah, agora é a hora, se não é você, Breno. Quanto tempo, hein, rapaz? Peraí, trazendo mais pessoas pra cá? É, isso aqui eu acho que ele é capaz de finalmente conseguir. É sério que você acha que ele consegue? Peraí, pessoal, consegue o quê? Bom, você... Ao longo de toda essa jornada sua que eu acompanhei, eu percebi que você é diferente de outros treinadores. Você talvez tenha a capacidade de... Bom, controlar um Raikwaza. O quê? Mas o Raikwaza tá por aqui? Aonde, aonde, aonde? Então, tá vendo aquele cara? Ah, eu sou o Bob. Tá, oi, Bob. O Bob, ele é meio que um guardião do Raikwaza. Só que nem eu nem ele consegue controlar muito bem o Raikwaza. A gente precisava de alguém que conseguisse. E talvez você seja essa pessoa. Tá bom, mas o que eu preciso fazer pra provar que eu posso tentar controlar o Raikwaza? Primeiramente, você precisa me vencer em uma batalha Pokémon. Eu já digo, eu já venci a Liga Pokémon 12 vezes. Caraca, esse cara é uma verdadeira lenda, Breno. Uhum. Tá bom, Bob. Eu vou te enfrentar então, beleza? Tudo bem. Vamos ver se você é capaz. Com licença, Breno. Dê espaço pra nossa batalha. Tudo bem. Vai. Vamos lá. Eu começo com... SEPTAION! Olha só, parece que a batalha vai ter algumas regras. Bom, são só três Pokémons, então eu vou ter que escolher bem. Vai ser na sorte, tudo bem. Então eu vou com esse, esse e esse. São três Pokémons que eu posso utilizar em batalha. Se bem que... É, bom, vai ser esses mesmo. Vamos lá. Caraca, ele foi de Empolion. Uhum. Então vamos usar o Hipnose nele, vai. Boa, acertei o ataque. Ele tá dormindo, então ele não vai me acertar, provavelmente. Exato. Hiper Raio! Nossa, o dano do que ele leva é muito baixo, velho. Ah, ele acordou. Mas não foi um dano muito alto, não. É, não se esqueça. Ele não é um oponente qualquer. Ele vencer a Liga Pokémon 12 vezes. Exatamente. Bom, então use o Psy-Shock, vai. Caraca, ele recuperou toda a vida. Caraca, ele é complicado mesmo. Tá, Hipnose de novo, vai. Peraí, qual Pokémon que dá dano em gelo, Breno? Raio, não é? Porque ele também é água. Mas acho que Raio dá dano nele, não dá não? Deve dar. Bom, então eu já sei exatamente o que fazer. Mas antes eu vou dar uma Hipnose nele, vai. Ih, trocou de Pokémon. Agora fogo. É, mas... Mesmo assim, eu não tenho um Pokémon de fogo que vai dar um dano nele. É, ele trocou de novo. Boa, boa, dei dano nele. Ótimo, ótimo. Tá, eu sei o que fazer. Só que eu só preciso trocar de Pokémon. Boa. Ótimo, acertei o ataque nele. Enquanto isso, eu vou causando problema pra ele. Hiper Raio, vai! Trocou de Pokémon de novo. É, ele tá usando alguma tática. Mas o Leaf não tá aguentando muito, não, Breno. Boa. Isso eu posso garantir. Beleza. Mesmo assim, o Leaf não tirou dano no Pokémon, sério? Hipnose, então, de novo. Bom, agora não é possível. Ele não tá causando nenhum dano. Ótimo. Calma. Ótimo, ótimo. Agora, Hyper Beam de novo. Boa, ele trocou por Torterra. Ele tá fazendo uma tática bem estranha. Mas o clima tá mudando. Só durante a nossa batalha. Olha isso, o sol ficou mais bonito e tal. Uhum. Bizarro, cara. Parece que esse cara aqui tem poderes diferenciados mesmo. Vai. Hiper Raio de novo. Toma. Perfeito, boa. Nossa, esse Torterra dele é gigante, cara. Uhum. Esse Pokémon tá muito forte também. Uhum, exatamente. Essa é a minha sorte. Hiper Raio de novo. Caraca, já usei todas as vezes. Tá, então, Psy Shock. Trocou de novo. Voltou, mas tá dormindo o Leaf. Uhum. O Leaf não tem a mínima chance de me vencer. Só se ele acordar. Ah, parece que você realmente é bom. Cara, o Pokémon dele é level 136, Breno. Uhum. Caraca, é muito alto. Eu acho que ele tá aguentando bastante a luta. Sim, tá com um de vida. Caramba, olha o Empolion dele. Caraca. Caraca, o Empolion dele é muito poder, cara. Hipnose de novo. Trocou de Pokémon. Mas agora eu vou ser o Torterra com a Hipnose. Ótimo, cara. Ótimo. Perfeito. Agora, Hyper Beam não tem mais. Psyche. Ótimo. Belo dano, cara. Nossa, tô aguentando muito bem essa batalha, velho. Vamos de novo, então. Ele trocou de novo. Caraca. Ele recupera toda vez a vida, mano. Toda vez. Eu tenho uma ideia. Faz Zeraora. Beleza. Talvez eu possa dar um jeito de ele com o Zeraora. Mesmo que ele troque de Pokémon, o Zeraora dá um dano muito alto. Corpo a corpo. Boa. Acabei com o Lifnose. Beleza. Tá bom. Agora Zeraora. É só a hora de dar um soco elétrico. É, soco elétrico não vai fazer efeito no Torterra. Tinha me esquecido disso. Ele é tipo solo. Corpo a corpo, vai. Boa. Causou um pequeno dano. A batalha tá mudando tanto de clima aqui. Começou a nevar. Ai, ai. É o dano que ele deu em mim. Nossa. Boa, acabei. Boa, venci mais um. Bom, você realmente é impressionante. Mas lembre-se. Dois Pokémon selos estão no fio da rabiola. Quem usa essa gíria? Fio da rabiola? Ah, bom, não importa. Fitas de plasma. Pô, calma. Tem um belo dano nele. Ele tá dormindo. Então, tranquilo. De novo. Fitas de plasma. Belo dano. Belo dano. Ele tá recuperando vida mesmo assim, cara. Pode ser muito pouco, mas ele tá recuperando. Fitas de plasma de novo. Caraca, belo dano. Vai. Aguenta mais um pouco. Zeraora, mais um pouco. De novo. Fitas de plasma. Ah, eu venci. Boa. Caraca, eu consegui vencer ele. Ainda ganhei uma moeda de esmeralda. Realmente. Esse era o cara, Bremer. Esse era o cara que precisávamos. Finalmente, o Raikwaza vai conhecer o seu verdadeiro dono. Me siga, por favor. Devo seguir ele, Bremer? É, ele vai te levar até o Raikwaza. Vamos lá. Bora que bora, então. Ah, caraca. Então é nesse lugar que vai estar o Raikwaza... Bom, o Raikwaza, não é o que você disse? Bom, ele vai estar aqui. Mas antes tem que ficar bem claro uma coisa. Ele foi possuído pela Força Black. A força em que o Giratina implementou em vários pokémons. Agora, preciso que você cuide muito bem dele. Eu confio em você. Vá lá. E pegue o pokémon. Tudo bem. Espera aí. Esse é o Raikwaza? Caraca. Dá pra sentir o poder dele de longe, Bremer. É, ele é muito forte. A gente precisava de algum treinador capaz de... Bom, tentar treinar ele. Bom, eu prometo que eu vou tentar treinar esse pokémon. Mas, tudo bem. Agora, eu tenho certeza que eu vou capturar ele. Só por um motivo, cara. Porque a jornada nunca acaba. Bora! 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 Legenda por Sônia Ruberti